já amanheceu que lindo dia vou regar as minhas plantas plantinhas vocês vão crescer lindas vou regar os meus tomates esse daqui parece que já está no ponto deixa eu experimentar esse tomate minha horta orgânica vai ficar uma beleza depois vou poder colher todas essas frutas legumes, vegetais vou poder fazer uma salada vai ser uma delícia deixa eu ligar aqui um pouco a TV está passando um show de talentos essas frutas dançantes são sempre muito engraçadas e o melhor de tudo é saber que hoje eu vou ter um dia super relax porque eu já fiz aquela faxina na casa e vou poder hoje tirar um dia de madame para cuidar só de mim peraí quem que deixou esse copo sujo aqui em cima da mesa? se eu lavei toda a louça ontem antes de dormir só pode ter sido um dos meus filhos e eu vou ter que descobrir ei, acordem, acordem que que foi, que que foi tá pegando fogo na casa? ai, que que foi mãe? que que foi, que que foi, digo eu quem de vocês dois que deixou o copo sujo em cima da mesa? ai, só pode ter sido ela claro que não, claro que não eu só fui dormir ontem mais cedo e foi você eu não fui não importa quem foi o que importa é que eu não vou lavar um de vocês vai lavar porque eu deixei a casa ontem limpinha a louça lavadinha enquanto eu tomo meu banho um de vocês dois trate de lavar e quando eu sair ah, quando eu sair eu quero ver tudo limpinho ai, tá bom mãe, tá bom tá bom mãe ai, eu vou tomar banho nada melhor do que um banho revigorante vai, tá esperando o que? vai lá lavar eu não, não fui eu que sujei vai você como que não foi você? se não fui eu e também não foi a mamãe foi você não fui eu não ai, tá bom, tá bom eu prefiro ir lá lavar e voltar a dormir ai, todo escândalo só por causa de um copo pronto, pronto acabou o problema ai, agora eu vou dormir ai, já lavei o seu copo viu irmã? meu nada eu já falei que eu não sujei esse copo tá bom, tá bom eu vou dormir ai, eu também vou dormir eu hein ai, já tomei o meu banho e agora já estou pronta eu só quero ver eles voltaram a dormir eles voltaram a dormir ei, ei, acordem acordem ai, que que foi mãe? que que foi? ai, meu Deus que que aconteceu? eu mandei vocês lavarem o copo é mãe, mas eu já lavei é, ele já levou ah, já lavou deixa eu ver hum, sim está tudo limpinho e que isso não se repita viu? ai, agora sim casa em ordem ai, ai, mais um lindo dia vou regar as plantas oi plantinhas bom dia vocês dormiram bem? vão crescer fortes ai, a minha horta orgânica está cada dia mais linda pronto e agora vou tomar o café da manhã mas antes vou ligar a TV ai, o meu programa preferido show de talentos das frutas agora vou tomar o café da manhã quem deixou o copo aqui sujo de novo? ai, meu Deus ai, meu Deus podem acordar podem acordar ai, mãe que que foi? que que foi? que que foi, mãe? eu já não disse pra não deixar copo de nescau em cima da mesa olha lá tá cheio de formiga ai, eu não acredito que você deixou o copo lá de novo eu já falei que não fui eu já falei que não fui eu mas também não fui eu eu nem bebi nescau ontem ah, não ah, não quer dizer então que entrou alguém aqui tomou o nescau e deixou em cima da mesa eu não quero saber tá tudo sujo e tem formigas lá agora alguém vai lavar enquanto eu tomo meu banho se eu sair e ainda tiver esse copo lá ah, vai ter, viu? vai ter castigo pros dois o que custa você lavar o seu copo de nescau? eu já falei que não fui eu ah, mas ontem eu já lavei agora você que vai lavar ai, tá bom, tá bom ai, tanto drama por causa de um copo eu já falei que não fui eu mas pra acabar com essa briga toda eu lavo e não tem problema pronto, tá aqui o copo limpinho eu não vou nem dormir porque quando a mamãe vier ela já vai perguntar se eu lavei pronto, já saí do meu banho e agora eu quero saber o copo está limpo? sim, mamãe sim, está limpo ah, muito bem e que isso não se repita viu, mocinhos? ai, mais um lindo dia plantinhas vou regar vocês aguinha fresquinha pronto e agora sim vou tomar o café da manhã eu não acredito eu não acredito castigo 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 que que foi? que que foi, mãe? ai, mamãe que que foi? eu falei que se isso se repetisse os dois iam entrar de castigo o copo está lá cheio de formiga nescau nescau em cima da mesa mas não fui eu não fui eu também não fui eu também não fui eu mamãe não interessa vocês vão estar de castigo mas mamãe eu juro ai, vou dar mais uma chance e já sei o que eu vou fazer mas vocês não vão sair do quarto hoje ai, tá bom tá bom ai, de uma vez por todas de uma vez por todas eu vou descobrir quem está tomando esse nescau ela fala que não foi ela ele diz que não foi ele já sei vou colocar uma câmera uma câmera escondida vai que é o vizinho que está vindo aqui tomar nescau pode ser, pode ser então vou colocar uma câmera escondida bem aqui pronto aqui vai ficar bem escondida vou deixar gravando a noite toda vou lavar esse copo ai, vou lavar esse copo pela última vez e hoje nós vamos descobrir quem é que está deixando esse copo sujo em cima da mesa ai, já amanheceu já amanheceu plantinhas já já eu volto para regar vocês que agora eu preciso descobrir esse mistério haha, olha ali o copo está bem ali nossa, vocês já estão acordados? sim, mal consegui pregar o olho é, eu também, eu também quero saber quem está tomando esse nescau eu não fui é, nem eu eu coloquei uma câmera escondida e agora com a gravação vamos saber de uma vez por todas quem está tomando esse nescau à noite deixa eu ver aqui a câmera e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, meus filhos, essa câmera tá com defeito, sabe como é? Vou ter que levar até a loja porque ela não gravou nada. Ah, esqueçam essa história, tá bom, tá bom? É, voltem a dormir, voltem a dormir.